Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aberturas, 14 horas e 6 minutos, do dia 23 de junho de 2015. Declaro abertos os trabalhos da 21ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes até o momento os vereadores Antônio Bugalu, Jorge Brede e Rafael de Oliveira. Deliberação de ata de sessões anteriores. Está em discussão a ata da 20ª sessão semanal dessa comissão, realizada em 16 de junho de 2015. Não havendo manifestações, ela está aprovada por unanimidade. Análise das matérias em regime ordinário, com prazo do relator até 23 de junho de 2015 e comissão até 1 de junho de 2015. Projeto de lei, no 51 de junho de 2014, dos vereadores Antônio Bugalu e Fabiana Alessandre, institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o lupus. Nós temos com o relator o vereador Jorge Luiz Martins. Eu já estava em análise, mas já deu o parecer aqui como favorável, Rafael. Sim. Então, conforme o vereador já deu, colocamos em votação o relator. E eu também pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Moção 10 de 2015, vereador Jorge Luiz Martins, Brede, requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do poder registrar a presença da vereador Fabiana Alessandre. Moção 10 de 2015, vereador Jorge Luiz Martins, requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do poder executivo, estudos visando a concessão de isenção das tarifas de transporte público aos passageiros operado no município aos estudantes de ensino superior que comprovem baixa renda. Tivemos como relator o vereador Antônio Bugalu, como nós já pudemos ver, pela aprovação. Colocamos em votação aí. Também pela aprovação. E agradeço. Se o vereador Jorge quiser comentar alguma coisa. Acho que é só mais essa questão de tentar dar uma qualidade de vida melhor e um suporte para as pessoas que estão se esforçando para o nível universitário. Está ótimo. Então está aprovado. Projeto de lei 18 de 2015, do vereador Valdo Rodrigues, Instituto Semana Municipal do Brincar. Tivemos com o relator a vereadora Fabiana Alessandre, no seu relatório pela aprovação, conforme já vimos, colocamos em votação. Está aprovado por unanimidade. Acabar em três minutos a sessão. Recebimento de matéria. Com prazo, o relatório da 30 de 6 de 2015, da comissão até 8 de 7 de 2015, moção 8 de 2015, dos vereadores Jorge e Luiz Martins, do ProERD, Luiz Esperêndio, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, a adoção de providências no sentido de que seja enviado a esta Casa Legislativa Projeto de lei que discipline o transporte de animais domésticos no serviço municipal, transporte coletivo de passageiros no município de Bragança Paulista. O relator vai ficar o vereador Antônio Bugalu. De novo, deu a aplicação. Projeto de lei complementar nº 11 de 2015, do Executivo Municipal, que institui o Código Tributário do Município de Bragança Paulista. Como o relator, o vereador Rafael de Oliveira. Que beleza. Projeto de lei nº 17 de 2015, do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º da Lei nº 4.304, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre autorização para o Executivo Municipal celebrar convênios com a Associação Mata Ciliar, relator, vereador Miguel Lopes. Aí deixamos abertas as palavras para os novos pares sobre algum assunto. Perdão, vereador, pode falar. Eu só queria deixar, hoje eu vou falar um pouquinho também na questão do acidente de trânsito da cidade. Rafael, a questão da sinalização. Acho que a gente tentar buscar um pouquinho mais de sinalização. Eu estaria colocando até os nossos aumentos de lombo-faixas nessas questões. Hoje nós tivemos já, logo do lado da Câmara, mais um acidente de caminhão, já que eu presenciei esse ano, é o segundo, no mesmo local. Então, acho que a sinalização está faltando um pouquinho na questão também das travessias de faixa de pedestres, para que avisem naquele... Então, se o vereador me permite uma sugestão, com esse assunto, a gente poderia estar convidando o secretário que está aqui semana que vem na nossa comissão. Eu acho que seria louvado para a gente tentar... A gente pode estar fazendo perguntas para ele com relação a como funciona a empresa, qual é a prioridade de sinalização, porque tem uma empresa contratada. Além do serviço da prefeitura, que é pouco, ela tem uma empresa contratada para sinalização viária. E esse profissional também, que seja um engenheiro de trânsito, para ver como a gente pode pegar um trabalho mais efetivo nessa questão da redução de acidentes que nós temos nas rodovias. A gente questionou hoje também. Eu acho que na parte urbana também. Nós estamos com muito trabalho para o SAMU e para o bombeiro. Nós vamos ter que fazer uma campanha institucional e também dentro da escola, como aquele projeto que você, a Fabiana, e eu vou estar comentando ele hoje também na sessão. Então, ótimo. Então, fica aí para a nossa assessoria entrar em contato, por favor, com o secretário de trânsito, e a senhora Genor, que também é um engenheiro de trânsito e pré-serviço. E até uma colocação, Rafael, na questão da educação. Não sei se a gente faz uma reunião com a UGET, já para colocar essa posição que vocês colocaram a moção. Acho que esse trabalho vai ser muito fundamental junto da educação. Eu acho que a gente poderia montar uma reunião com a UGET. Você está agendando uma reunião com ela lá na Secretaria de Educação. É, eu acho aqui. É sobre a escolinha de trânsito. É, a escolinha e a parceria dentro da própria escola, para não ter o transporte também. O prefeito pediu para a gente esperar um pouco hoje. Ele está fazendo um negócio com o Detran. Ele pediu para a gente aguardar, não é isso? Pelo menos foi isso que eu entendi, que ele está fazendo essa parceria com o Detran. Mas que seriam muito bem-vindos à escolinha nesse espaço que vai ser disponibilizado, que poderia ter a escolinha de educação no trânsito, para as crianças, nesse espaço com o Detran. Como fizemos a entrega hoje, então vamos dar sequência na semana que vem com o secretário, com o senhor Genor e com o Cruz também, que é o chefe de divisão de trânsito. E aí, na semana que vem, a gente busca uma outra solução. A gente pode perguntar para o secretário de trânsito aqui, a gente questiona como é que está, então, essa parceria com o Detran. Também. Como é que está andando isso? Porque, na realidade, era interessante que começassem nas escolas, para tentar a redução para levar para casa, porque está difícil. Você está querendo começar na escola. Exatamente, porque a gente estaria trabalhando na escola junto da educação, porque esse trabalho que vocês colocaram, já, como eu disse, eu tenho um trabalho em Pinhalzinho também, já faz 15 anos, ele é muito formatado dentro da escola. E ele é um custo muito baixo. É se distribuir depois, no final, uma pipoca e um algodão doce, uma coisa para as crianças, e faz esse evento dentro, próximo de onde é a escola. Como o Pinhalzinho é uma cidade centrada, então, só os rurais que vêm. E aqui em Bragança, poderia trabalhar em parceria. E eu fiz aqui, já no Parque dos Estados, em duas escolas. Nós tivemos esse trabalho já em duas escolas, quando eu estava na Polícia Militar. E eu acho que é formidável a gente juntar as forças para que a gente possa desenvolver em parceria também. Quando não pode ir, a gente ir até o local. Está aí. Então, já temos assunto para semana que vem, e depois a gente formata para outra. Outra é legal. Da professora Guedes. Eu gosto de ter uma reunião com o Jorge. Então, mais algum assunto, nobre de paz? Eu acho tranquilo. Fabiana? Morre, meu filho. Então, temos aqui como correspondência recebimento de balancete orçamentário referente às despesas da Câmara no período de 1 a 29 de maio. Nada mais, vereador Borgalu? Então, encerramento. Nada mais havendo ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14 horas e 15 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 22ª sessão da Comissão de Exercícios, ser realizado nesse auditório em 30 de 6 de 2015, às 14 horas. Boa tarde. Muito obrigado a toda a assessoria. Obrigado. 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 Obrigado.